alô pessoal tudo certo então eu nem acredito aqui ó monetization account status monetization enabled you can see the videos you are monetizing make changes on your video manager welcome to youtube partner e blá 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 vou ler um monte de mas porque porque eu consegui mil inscritos e quatro mil horas assistidas sim eu sei que a monetização do youtube é muito pequeno vale muito pouco dá centavos por dia no estágio que eu tô mas eu nem acredito aqui ó duas semanas que eu consegui passar do limite mínimo e agora eu tenho money 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 muito money também aqui a gente tem amarelo que segundo eles pode tá é lá não recomendado ou não é bom para os os que os que fazem propaganda do seu negócio do seu produto lá essa maioria tá verde 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 aqui eu tenho um amarelo amarelo vou pedir dos que eu achar aqui vale a pena eu vou lá e vou pedir o review tudo verde 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 vamos ver aqui most views que são os mais vistos e que eu os mais vistos e que eu vou pedir o vídeo efetivamente vão dar mais dinheiro verde 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 tudo verde tô bem feliz ó verde verde tudo verde eu tô feliz demais ó os vídeos que são mais vistos estão todos verdes certo certo aqui é não tá verde a gente vai até a gente tá até bloqueado então tudo verde então o que eu queria pedir para vocês que gostam do meu canal vocês vão assistir o vídeo ah eu quero com gratuções seu canal seu canal has been approved for monetization a tudo verdinho 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 dinheiro dinheiro money 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 vai dar um centavo por dia vai dar uns sei lá 30 dólares por por mês mas já é alguma coisa já vai me ajudar de alguma forma E eu queria pedir pra vocês Por exemplo, aqui, ver um vídeo Quando vocês forem ver um vídeo Vamos aqui Vamos Ai, tô feliz Toca, anota Não, eu quero tocar no YouTube Ó Uma coisa que eu pedi pra vocês, tá? Desativa Ah lá, pausing On this site Ai, o que vocês fazem? Vocês vêm aqui, ó Vai aparecer propaganda, certo? No início do vídeo Então Põe no Multi E deixa rodar A propaganda Ai, vocês vão lá e Passou a propaganda Começou o meu vídeo Por favor Deixa Deixa Aqui, deve ter uma propaganda De fim de vídeo É, não Não vai aparecer pra mim, né? Mas vocês deixam lá E deixa Deixa no multi Não tem problema nenhum Vocês vão estar me ajudando Eu em troca Estou dando um vídeo Que pode interessar pra vocês E com esse dinheiro Eu vou melhorar Comprar mais material Conseguir dinheiro pra comprar Mais combustível Pra viajar Pra outros lugares Então É basicamente isso Quando vocês forem ver Um vídeo meu Tira o adblock Põe no multi E por favor Me ajuda Eu vou ficar bem feliz Vou ganhar dinheiro Vou melhorar o canal E é Uma parceria nossa Ganha, ganha Vocês ganham conteúdo Seja do pedal Seja dos aplicativos Seja Os papo nerds Que eu tenho Reviews Learn only job É bem bonito Eu lembro Super recomendo Então é isso, pessoal Aproveita aqui Se inscreve aqui no canal Olha lá 1k A gente está com 1.012 Está ótimo Estou feliz Mas aproveita Se inscreve aqui Deixa a propaganda Rodar por favor Perfeito Vocês podem Talvez se interessar Pelo Anunciante Pode ser útil E o canal Vai ficar melhor Entrando mais dinheiro Beleza? Valeu, pessoal Até o próximo Até o próximo vídeo Amanhã Monetizado Estou muito feliz Vou ganhar lá Meus 30 dólares Por mês E olha lá Mas estou feliz É maior que zero Vou juntando Milho Milho Vou fazer uma espiga E vou Comprar alguma coisa Melhor Para o canal Estou muito feliz Muito feliz Deixa aqui Seus comentários E a gente se vê no próximo vídeo amanhã, porque nesse canal tem vídeo todo dia.